Lá no Evangelho de Lucas 8,35, está escrito assim. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios. E ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Esse texto bíblico é o resultado da maravilhosa libertação que o Senhor Jesus pode realizar na vida de qualquer pessoa. Nesse mesmo capítulo, no versículo 27, encontramos essas palavras. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Essa passagem bíblica é aquela que fala da libertação do homem gadareno que estava dominado por demônios. Observe que, antes desse filho de Deus ser liberto pelo Senhor Jesus, a vida dele era muito estranha, sofrida e perturbada. Ele andava sem roupas, vivia na rua e ficava em lugares inadequados e muito estranhos. Em outras palavras, ele levava uma vida triste, atrapalhada e muito infeliz. Tudo isso estava sendo causado por diversos espíritos malignos que estavam dominando completamente a vida dele. Logo depois que o Senhor Jesus expulsou a legião de espíritos ruins da vida do homem, a palavra de Deus diz que Essa mesma pessoa foi vista mais tarde, muito mudada. Ela estava adequadamente vestida, sentada ao lado do Senhor Jesus e em seu perfeito juízo. Depois desse encontro com o grande mestre de Nazaré, o homem teve uma melhora de vida muito impressionante. Tudo isso porque o Senhor Jesus foi presente e poderoso e fez toda a diferença na vida dele. Antes da nossa oração, um breve recado. Clique agora no botão Seja Membro e junte-se a nós nessa maravilhosa obra de oração e apoio espiritual. Se Deus tocou no seu coração, clique agora no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa linda e grande família de oração. Agora, com toda a sua fé, acompanhem comigo essa oração até o final, pois, por meio dela, nós vamos orar e clamar para que o Senhor Jesus, o grande especialista em fazer novas todas as coisas, faça toda a diferença e transforme completamente a vida do seu amado filho ou da sua querida filha, fazendo assim, com que ele ou ela melhore muito em todos os sentidos da vida e seja de verdade uma pessoa cada dia mais livre, abençoada, melhor e muito mais feliz. Vamos orar. Gratidão, Senhor Jesus, por ter visitado agora a vida da amada filha ou do querido filho, dessa pessoa que agora está orando comigo. Eu te agradeço, meu Pai querido, pelo Senhor ter expulsado da vida desse jovem ou dessa moça todos os encostos e espíritos malignos que estava causando na vida dele ou dela as influências negativas e filosofias do mal, os comportamentos estranhos, os vícios, qualquer tipo de doença ou enfermidade, a agressividade, a falta de fé em Deus, a idolatria, a imoralidade sexual, a falta de educação, os maus caminhos, a grosseria, a ingratidão, as más companhias, o orgulho, a autossuficiência, a falta de amor e de perdão e todo tipo de coisa ruim e negativa que estava atrapalhando, perturbando e fazendo muito mal para qualquer área da vida da querida menina ou do amado garoto dessa mulher ou desse homem de grande fé que agora está me ouvindo. Receba hoje e eternamente, Senhor Jesus, todo reconhecimento e gratidão dessa mãe ou desse pai pelo Senhor ter libertado e expulsado de forma poderosa e milagrosa todo tipo de espírito mal e coisa ruim que estava agindo na vida da amada filha ou do querido filho desse amigo ou dessa amiga. Gratidão eterna, Senhor Jesus, por ter feito com que, a partir de hoje, esse rapaz ou essa moça sejam completamente libertos das forças do mal, que sejam pessoas mais livres, abençoadas por Deus, mais felizes e cada dia melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Glórias a Deus! Tome posse agora dessa poderosa oração para toda a sua vida, escrevendo aqui embaixo nos comentários. Gratidão, meu Deus Altíssimo, por ter libertado e expulsado da vida da minha querida filha ou do meu amado filho todos os tipos de espíritos ruins e malignos e por ter feito dele ou dela uma pessoa extremamente melhor e muito mais feliz. Clique agora em gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe essa oração com seus contatos. Clique aqui no canto superior direito do vídeo para você ouvir também essa poderosa oração para fazer com que o seu filho ou filha rejeite qualquer tipo de vício, fique com muito nojo dele e que o abandone imediatamente. Clique aqui no canto abandone imediatamente. Clique aqui no canto superior, recado para fazer com que o seu filho ou filha ou filha ou filha ou filha ou filha ou filha ou filha?